Atento Clevelândia, atento Palmas, Clevelândia principalmente em Mariópolis, apoio urgente, Onix Branco e fuga da equipe do Canil da Polícia Civil de Pato Branco. O Onix está em fuga desde Vitorino. A perseguição policial mostra o momento em que o núcleo de operações com cães da Polícia Civil, DENARC 5ª SDP, no âmbito da Operação Oro Sudoeste, apreendeu 121 quilos de maconha em Mariópolis. Os policiais civis realizavam operação tipo barreira no trevo de Vitorino, quando às 21h da noite de sábado emanaram ordem de parada a um veículo Onix cor branca. O motorista não atendeu a ordem de parada e arremessou o automóvel contra os policiais que faziam a barreira. Os policiais imediatamente iniciaram acompanhamento tático do carro em fuga. As viaturas realizaram acompanhamento por cerca de 20 quilômetros e na rodovia entre Pato Branco e Mariópolis, a cerca de 7 quilômetros do posto da Polícia Rodoviária Estadual, acabou optando por abordar o veículo à força. Estamos no meio da roça, a fuga iniciou em Vitorino, pegamos nesse ponto aí, para frente da PRA de Mariópolis. E aí, polícia? Está na mão, vai fugir de trailblazer, maluco? Está aí, ó, carregado, carregado. Constitivo, dois presos. As viaturas realizaram acompanhamento tático por cerca de 20 quilômetros e neste trajeto por diversas vezes o veículo em fuga quase provocou graves acidentes na movimentada PR-280. A cerca de 8 quilômetros após o posto da Polícia Rodoviária Estadual em uma reta na rodovia PR-280, os policiais decidiram pela interceptação à força do veículo, em razão de que não havia outros automóveis em trânsito naquele momento, não colocando em risco a vida de usuários da rodovia. E utilizando-se de técnicas de direção defensiva e dos equipamentos disponíveis na viatura policial, os investigadores colidiram três vezes contra o automóvel em fuga, com o intuito de fazer o mesmo rodar na pista, tendo obtido sucesso na abordagem. E aí